Existem algumas placas aí que não valem definitivamente a pena você comprar no aliexpress ainda mais se for de lojas brasileiras dentro do aliexpress então por exemplo eu achei algumas placas aqui eu vou começar a dar mais barata para mais cara o primeiro modelo é uma r9 370 de 4 gigas é uma placa um pouco antiga não tem lá um desempenho tão bom tá e ela hoje né no aliexpress está custando 576 reais e 39 centavos tá não vale a pena até pela construção dela como vocês podem ver só tem três entradas e hdmi e dvi é uma placa bem simples como vocês estão vendo e por exemplo a x580 ela custa na faixa de 350 a 400 reais e vale muito mais a pena e tem bem mais desempenho do que essa 370 ok outras duas placas que eu achei de vendedor brasileiro essa primeira aqui que é uma 750 ti custa 1100 reais o que é bastante absurdo muito caro no aliexpress essa placa ou são bem simples bem genérico uma placa dessa daí e definitivamente você estaria se colocando em rascada se comprasse uma placa desse tipo e a última placa que eu selecionei é essas placas aqui né que é uma 1050 ti que é uma placa bem fraca também se duvidar até um ex 550 560 bem melhor do que uma placa dessa daí não é uma placa genérica no caso da pci ex né a placa fraquinha também e custando 1349 reais 80 centavos de vendedor brasileiro que é bastante caro placa da sd e definitivamente não vale a pena tá outras placas que não valem a pena são aquelas placas genéricas que às vezes está muito barato preço mas são placas fake então tome cuidado com esse tipo de anúncio no aliexpress beleza mas me diz aí o que você acha né se você já comprou uma placa dessa se arrependeu ou não coloque nos comentários siga a gente nas redes sociais não esquece aquela que zinho